Estamos aqui dando aquela leve passeada, chegando aqui em um local ao qual a gente pode utilizar as nossas habilidades mais perfeitamente. E também eu vou ter que descansar daqui a pouco, né? Porque a gente tá cansado. Escutei um quentrossauro aqui atrás, na verdade eu até vi o quentrossauro. Ele provavelmente vai passar aqui, só que a gente não vai conseguir eliminá-lo, né? Mas eu vou ficar de olho nele porque vai que ele chega em direção a gente. Às vezes tem herbívoro que é meio carnívoro. Aqui tem uma caverninha pelo visto, mas não tem ninguém ali dentro. Pelo menos eu não enxergo. Tá, vamos indo por aqui. A planície é bem grande, então talvez a gente consiga visualizar algum dinossauro. Mas vamos seguindo. Olha só aqui, temos um sarco, um acro e um dilo. Ih, ele tá vindo pra cá. Ô, qual é? Manda amizade? Beleza. Eu só quero passar. Tô cruzando aqui, ó. Opa! Ó, dilinho. Ó, dilinho. Qual é? Não fiz nada aqui, ó. Ó, dilinho, ó, dilinho. Por favor, não me ataque. Ela tá me protegendo. Olha só. Obrigado. Eu não queria lutar mesmo. Aí, mordeu. Isso aí, dá mordida no dilo. Aê, valeu, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu acho que passou um estiracossauro. Saiu correndo pra lá. O pessoal ficou ali atrás? Ficou. Até vou deitar aqui no meio da grama. Pronto. No arbustinho. Ficar camuflado. Ultra camuflado. Quase um ninja. Parece que acabou de acontecer aqui uma batalha sinistra. Ó só as carcaças ali. Bom, eu ainda tô camuflado aqui, deitado, descansando, pegando um pouquinho mais, né, recuperando aquela estamina. E agora eu vou chegar na água logo à frente. E aí a gente vai poder utilizar as nossas habilidades mais perfeitamente. Tiradonsauro, ele mandou uma ameaça? Ou gritou pra mim só? Ele tá olhando pra mim. Não dá ameaça pra ele. Aí, ó, pronto. Já mandei mordida, pra ele ficar ligado. Ah, e ele vai vir, velho. Eu não acredito. Pior que eu acho que ele vai vir. Ô! Qual é? Vamos correr pro meio do mato. Nossa, eu vou ter que correr muito, velho. Nossa! Acho que eu vou conseguir escapar. Perfeito. Consegui dar uns jukes aqui. Consegui enganá-los. Opa! Aí, galerinha. Chega aí agora, Dilo. Cai na água. Muito bom. O Dilo tentou me pegar ali, mas não deu pra ele. Ali tá o Rex também, ó. Chegou outro, desceu lá um day, não eu acho? Eita! Será que vão pegar o Dilo? Será que conseguiram pegá-lo? Ó, o Dilo tá ali, ó. Ali ele, ó. Chega aí, Dilo. Cai, jovem. Tá bem ali, ó. Dá pra enxergar ele. Ó, o Dilo aqui, ó. Ó, o Dilo aqui. Toma! Peguei! Aí, vambora, vambora! Ah, quase, galera! Toma! Mordei! Ah, ele escapou. Ah, velho. Muito próximo. Ó! Qual é? Qual é, bicho? O bicho me mordendo, velho. Não, 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 não. Socorro! Com licença aí, Rex. Aí, obrigado. Ó, 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 ó. Cuidado que tá... Socorro, morde ele. Aí, morde ele, morde ele. Nossa, tá todo mundo mordendo. Aí, mordiu o coiso. Todo mundo se mordeu agora. Vamos sair correndo. Vamos vazar, vamos vazar. Ó, o bicho tá vindo. Não! Sai! Socorro! Aí, consegui. Acho que eu vou conseguir escapar, galera. Acho que eu vou escapar. Caraca, consegui sair com vida aqui, maluco. Ô, louco! Lá tá ele, ó. Ih! Escapei. Super fragmentado. Tudo bem que eu tô super machucado, mas consegui. Eu acabei subindo o rio agora, só que eu encontrei um sauropode, velho. Tá bem ali, ó. Olha só, eu acho que ele vai atravessar. Vamos ver se a gente consegue pegá-lo. Vou acelerar aqui a toda velocidade. Claro que agarrar ele eu não vou conseguir, né? Mas, de repente, dar algumas mordidas. E ele tem cara de ser filhote. Já deu ali meio que um gritinho pra mim. Não dá ameaça pra ele. Ó! Qual é? Opa! Vamos lá, vamos lá. Ó o mordido. Nossa, velho, que rabada que ele me deu. Tá, já entendi, já entendi. É, infelizmente não vai rolar. Só dessa rabada já deu pra perceber que ele é forte. Pelo que parece, ele vai entrar na água. Olha só. Chega aí. É só uma mordida. Opa! E um pequenininho aqui, ó. Ó o pequenininho. Vamos pegar o pequenininho. Bora, 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 bora. Toma! Peguei! Peguei ele! Aí! Beleza, consegui! Vamos levar pra baixo. Olha só! Soltei ele aqui. Vamos lá. Morder ele. Aí, ó. Já era. Ah, já era, meu pequeno. Caiu. Se foi. Conseguimos. Vamos comer agora. Devorá-lo. É, infelizmente é assim, galera. É a natureza. Preciso me alimentar. Maravilha. E agora o Saurópode pode atravessar na paz. Tá lá ele indo. Ó, não sei se ele vai conseguir, mas tá tentando. Ih, ficou preso ali, ó. Coitado. Ele tá tentando. Tá indo derré. É, vai que tu consegue aí, cara. Vou pegar um pedaço aqui da carcaça. Pronto. Aí, vira carnívoro. Come aí, ó. Ó. Pronto. Tá aí uma carcassinha pra ti, ó. O cara tá preso, velho. Mas ele tá tentando. Ele vai cair na água. Não vai ter o que fazer. Calma que eu não vou atacar ele. Ó, já tá conseguindo. Caraca, conseguiu, velho. Só no parkour. Ô, louco. Masa Saurópode. Tem outro sarco chegando aqui, ó. E eu acho que é um filhote até. Vamos ver se eu pego ele. Ó, quer ver? Toma. Nossa. Não. Não é pra morder. Calma. Eu não tava mordendo ele. Qual é? Nossa, disputa territorial agora. Toma, mordi. Beleza. Tem mais mordida. Nossa, tá tenso a coisa. Ó. Peguei. Toma. Acertei. Aí. Ah, quase, galera. Quase. Ataque de Tala. Você tá atacado por Tala. Ó, foi pra lá. Um ferido. Caraca, foi atacado agora por Sarko. Foi atacado agora por Tala. Sinistra coisa. Ué, cadê aquele sarquinho? O pior é que eu não ia atacar o sarquinho. Eu só queria agarrar ele. Ó, os Tala ficaram lá em cima agora. Vigiando. Aqui, ó. Amigo, amigo. Aí, ó. Ó. Fica calma aí, ó. Pronto. Ó. Desculpa, não queria morder. Perdoem-se. Não queria te atacar. Aí, ó. Ó. Ele acha que eu vou atacar ele. Ó. Calma, não vou, ó. Ó. Aí, ó. Ó. Pronto. Amizade. Tentando reconquistar, ó. Aí, pronto. E tá chegando agora um Deino ali, ó. O outro mandou um grito pra ele. Aí. Beleza. Vambora. Mandar amizade aqui, ó. Tentando conversar, ó. Aí, galera. Perfeito. Primeiro a gente saiu no tapa. Aí depois a gente virou amigo. Clássico. Será que eu tô com a carcaça ali ainda? Deixa eu dar uma olhada. Ou será que ela... Ah, ela já foi. Já se foi a carcaça, galera. Sociedade dos sarcos agora. Porque acabou de chegar outro sarco. Ué, ele tava aqui, ó. O cara sumiu, velho. Cadê? Ó. O Megalânia. Ali, ó. Ó, louco. Será que ele vai querer atacar o Megalânia? O Megalânia... Ele foi pra cima do Megalânia, velho. Vamos deixar. Vamos deixar. Ó. Acho que o Megalânia vai querer atacar o sarquinho. Será? É. Vamos lá, vamos lá. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. É agora, é agora. Ah, cercamos ele. Já era, já era. Vou pegar, vou pegar. Ah, não deu. Opa. Toma. Não peguei. Ah. Nossa. Foi pra lá. Ah, eu não consegui segurar o Megalânia. Eu acho que é porque ele é grande demais. Ah, vou deitar aqui e recuperar. Ele vai tentar atacar, provavelmente. Ó, vai vir, vai vir. Aí, beleza. Ah, quase. Não. O sarquinho é meu. Qual é? Foi pra lá. Beleza. Protegi aqui, ó. Aí, pronto. Sarquinho protegido. Toma. Deu uma mordida nele. Ai, ai, ai. Ah, o problema é que eu tô cansado agora. Aí, tô protegendo. Vai pra lá, sarquinho. Vai pra lá. Se bem que o sarquinho já tá do meu tamanho agora. Já é um sarcão. É, eu acho que o Megalânia... Pelo visto, eu acho que vai desistir. Ou não. Não. Quase. Ó, chegou outro sarco aqui, ó. Maravilha. É a tropa dos sarcos. E aí, qual é? Ah, quase, galera. Quase, quase. Ó. É, quase peguei, velho. Passou muito perto. É, mas agora eu acho que ele vai embora. Porque chegou outro sarco. A tropa tá completa. Ali ele, ó. Ó, entrou na água, inclusive. Foi pra lá. É, agora sim ele foi embora de fato. Embora ele ainda esteja aqui no nosso território. Se afastou. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí, deixar o slackzão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, então é isso. Até mais e tchau. Fuuuui. Fui!